Garota, garota, ó bonequinha da beira da praia Garota, meu amor, teu corpo tem calor, seu refresco a gente desmaia Garota, garota, ó bonequinha da beira da praia Garota, meu amor, teu corpo tem calor, seu refresco a gente desmaia Tenho ciúme do mar porque ele beija um corpo que eu não posso beijar Eu invejo a areia fria, onde tudo deita que ainda sorrir de alegria Garota, garota, ó bonequinha da beira da praia Garota, meu amor, teu corpo tem calor, seu refresco a gente desmaia Garota, garota, ó bonequinha da beira da praia Garota, meu amor, teu corpo tem calor, seu refresco a gente desmaia Sem a tua companhia, eu não sei brincar no mar, perco toda alegria Rei Netuno se aborrece, o oceano fica triste quando tu não apareces E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?